Então o casal foi preso com droga na Vila Monteiro, em Timon, no Maranhão. O marido e a mulher, eles andavam numa moto. Rapaz, o marido e a mulher em cima da moto e o patoar de droga, viu? Tentaram jogar a droga no meio do mato, no meio do calçamento. A polícia, não, você vai ficar com a droga, né? Prenderam, não prenderam, não. Foi só uma detenção? Foi, Sérgio Alô? Me conta aí. Policiais do 11º Batalhão do Motopatrulhamento Tático estavam em rondas pelo bairro Vila Monteiro, aqui na cidade de Timon. Ao passar na Avenida Tiúba, eles perceberam uma atitude suspeita de um homem e uma mulher que estavam em uma moto. Logo, deram voz de parada e ali sim perceberam que havia uma situação errada. Saiu uma das ruas, o casal, nessa motocicleta. O indivíduo que estava na garupa, sexo masculino, ao perceber a presença dos patrulheiros, se desfez de uma pochete, uma bolsa pequena. Nesse momento, iniciamos ali um acompanhamento. Eles tentaram, de início, querer prender uma fuga, mas viram que não tinha possibilidade. Conseguimos efetuar ali a abordagem dos indivíduos. Na revista pessoal, de primeiro momento, não foi encontrado nada. E um dos patrulheiros, que já, de imediato, no momento que foi dispersado a bolsa, ele já olhou ali e já constatou que se tratava de substância análoga a crack. E tinha uma quantidade, uma fração de dinheiro, que ainda está sendo feito ali todo o procedimento para apresentação da delegacia. Ou seja, ali há uma característica de, talvez, estivessem fazendo tráfico. Isso. No mínimo, um tráfego, um transporte, utilizando-se da motocicleta, enfim. A priori, vai ficar ali a cargo do delegado investigar e tirar as conclusões sobre o ocorrido.